Se você é bonzinho demais, você vai ter os seguintes malefícios. As pessoas não vão te respeitar, você não vai transmitir segurança quando estiver com outras pessoas, as pessoas quando te pressionarem você vai ceder e você não vai conseguir convencer as pessoas das suas ideias. Por isso eu quero te mostrar de uma maneira realista e aplicável, sem enrolação, como deixar de ser bonzinho, mas sem ser um babaca. E a gente vai utilizar como exemplo o Charles Oliveira, famoso Charles do Bronx, lutador brasileiro de UFC, maior finalizador da história do UFC. Vamos entender como o Charles consegue ser uma pessoa tanto humilde, mas sem ser bonzinha e ficar cedendo para todo mundo e como você pode aplicar isso hoje mesmo na sua vida pessoal. Eu me chamo Rodrigo Fortes e seja muito bem-vindo à Academia do Carisma. Se inscreva no canal se não for inscrito e me siga no Instagram. E olha, o meu Instagram mudou, não é mais esse aqui, agora é a Academia do Carisma. Segue lá que todo dia eu estou postando conteúdo novo de carisma. Vamos para o vídeo. Parte 1. O que é ser bonzinho e como evitar? Ser bonzinho não é a mesma coisa que ser uma pessoa boa. Na verdade, ser bonzinho é não querer incomodar ninguém, não mostrar suas opiniões e suas ideias por medo do julgamento dos outros, prezar sempre primeiro pelos outros e querer a aprovação de todos. E eu te falo uma coisa, nem Jesus conseguiu agradar todos. Por que você aí continua tentando? Se você tem uma churrascaria, você não está focado em agradar pessoas veganas. E se você tem um restaurante vegano, você não está nem aí para o pessoal comer carne. Qualquer posição que você tomar vai desagradar alguém. Aceite. E eu vou utilizar o Charles como exemplo porque ele é um cara muito humilde. Ele realmente é bem pé no chão, mas mesmo assim ele tem uma postura que impõe um respeito. E a primeira estratégia é não se explique por tudo. Se você sempre tem uma explicação pronta para tudo que você faz, isso é busca de aprovação. O Charles é uma pessoa que faz primeiro e fala depois. Muitos lutadores falam, falam, falam e depois quando perdem, dão explicações. Ah, eu não estava no meu melhor dia. Ah, mas eu não bati o peso. Ah, mas eu errei naquele instante. Se eu não tivesse errado, eu teria vencido. O Charles, na vitória ou na derrota, ele não se explica. Quando ele vence, ele fala. Vencemos, parabéns equipe, parabéns a mim, graças a Deus. Quando ele perde, ele não dá explicação. Ele fala, perdemos, bola para frente. Um exemplo que aconteceu foi quando o Charles perdeu para o Islã Mahashev e foi questionado pelo motivo da derrota. E ele falou isso aqui. Ah, cara, não tem muito o que falar, não tem muito o que fazer. Hoje ele foi melhor do que eu, acertou as mãos melhor do que eu. Consegui fazer aquilo que ele faz de melhor, que é brotar para baixo. Não tem o que falar. Hoje tem dias que é o dia bom, tem dias que é o dia ruim. Hoje, infelizmente, para mim foi o dia ruim. Pronto, simples, preto no branco, sem explicação demais. Se ele ficasse tentando voltar na luta, Ah, mas aquele momento foi melhor, mas... Só vai cair mal para você. Não se explique por tudo, ainda mais se você não fez nada de ruim. Por exemplo, imagine que você comprou um produto caro. Um celular, um computador, você sempre quis. E alguém te pergunta, daquele tom meio de julgador, Por que você gastou tanto dinheiro nisso aí, cara? E você já começa a se explicar. Ah, não, mas estava na promoção e tinha muito mais caro do que isso. Eu saí no lucro, na verdade. Não, fala, eu comprei esse porque eu quis. Ah, mas você gastou... Sim, eu gastei dinheiro, mas eu quis esse aí. Não se explique por coisas que não são ruins. Na verdade, simplesmente fale, tal como o Charles faz. Preto no branco, acabou, fale. E um exemplo pessoal que aconteceu comigo, que hoje em dia eu consigo perceber que foi um erro meu. Eu também, como o Charles, sou do jiu-jitsu. E quando eu era um faixa branco, eu estava começando, eu fui competir, minha primeira competição. Eu acabei ganhando várias medalhas nessa competição, mas na primeira categoria eu apanhei feio. E depois eu comecei a explicar, Ah, mas eu estava doente. Eu realmente estava doente nesse dia. Eu estava com febre, eu estava cansado, eu não consegui me recuperar da doença. E eu comecei a me explicar, Ah, mas eu estava doente. Se eu não estivesse doente, aquele cara já era, eu teria vencido. Isso só cai mal pra você. Aceita? Ninguém está nem aí se você estava doente ou não. Bola pra frente. Fale. Perdi. O motivo não interessa mais. Vamos para a próxima luta. Cabou. Se você é bonzinho demais, se você se acha muito introvertido, muito tímido, inseguro em situações sociais, eu quero te fazer uma recomendação. Quero te fazer um convite pra participar da minha escola de carisma, a Academia do Carisma Avançado. A ADCA é uma assinatura mensal que você vai ter acesso a todas as áreas da comunicação humana. E se você masterizar todas as áreas da comunicação humana, você vai ser uma pessoa carismática, lembrada, vai perder sua timidez e vai ser constantemente requisitada em quaisquer ambientes sociais. Porque é assim que o carisma funciona. O link vai estar na descrição. clica lá e tem um vídeo de apresentação. Se você não é tímido, se você é associável, não quero você. Desculpa falar isso, mas não faz sentido te ajudar. Eu quero ajudar pessoas tímidas. Então, se você é tímido, tem dificuldade, clica lá, que eu garanto que vai ser muito útil pra você. A segunda estratégia que faz o Charles ser uma pessoa humilde, mas sem ser boazinha, é estabelecer valores físicos. Psicologicamente, estabelecer valores trabalha com o seu córtex pré-frontal, a região responsável por escolhas e raciocínio lógico. Quando você estabelece valores fixos, e você está prestes a desobedecê-los, o que acontece é que você vai lembrar deles e vai voltar a utilizar a razão. Pessoas boazinhas demais não têm valores fixos e firmes, porque basta serem pressionadas que elas cedem. Vamos supor que uma pessoa disse pra ela mesma, eu não saio à noite, eu detesto sair pra festas, eu gosto de dormir cedo e acordar cedo, mas aí ela é boazinha, ela não tem esse valor fixo na cabeça dela, e daí quando as pessoas pressionam, ah, vamos sair, cara, deixa de ser mole, deixa de ser chato, qual a tua idade, deixa de ser criança, você acaba cedendo, porque você está prezando pelo outro. Mas se você tivesse um valor fixo, intransgredível, eu durmo cedo porque eu gosto, você não ia ceder, porque você ia lembrar ao seu córtex pré-frontal de que isso é um valor, e você utilizaria o raciocínio lógico em vez de ser impulsivo, porque isso é uma decisão impulsiva. Você ir, quando te pressiona, é totalmente impulso. Se você estabelecer valores, vai evitar o impulso. Para Charles, as coisas são muito simples, treinar, comer, dormir, lutar, vencer, repetir. Ele não se envolve em polêmica, não se explica sobre seus atos, é um clássico perfil de um lutador, um clássico gladiador. O Charles tem muito claro o que é importante para ele, e o que não é importante, acaba que é irrelevante, não faz mais sentido sequer pensar nisso. Outro lutador com valores bem específicos, bem fixos, é o Habib Nurmagomedov, muçulmano, casca grossa, que nunca cede nos seus valores. Ele é realmente um paladino do UFC, e eu fiz um vídeo dele e do McGregor sobre como reagir a provocações. Eu vou colocar aqui em cima para que você veja. Um exemplo pessoal, eu tenho um valor que é eu não contribuo com fofoca. Eu odeio fofoca, eu não gosto de espalhar coisas dos outros que não tem nada a ver comigo, eu acho covardia. Isso é minha opinião, você pode discordar, mas esse é um valor bem claro meu. E eu coloco isso na minha cabeça para que sempre que tem algum tipo de oportunidade de fofocar, eu lembro, opa, eu não fofoco porque eu sei que isso é ruim para mim. Se eu não tivesse esse valor na minha cabeça, talvez eu cedesse. Quando está todo mundo fofocando, falando mal de alguém, espalhando alguma coisa, e eu estar lá junto, se eu não tiver um valor fixo, eu vou ceder. Se eu for bonzinho demais, se eu for muito, ah, as pessoas em primeiro lugar, depois eu, eu vou ceder. Isso não se aplica só a fofoquinha, mas a qualquer coisa. Tenha valores bem estabelecidos para que você não ceda, e não seja bonzinho. e percebe que em momento algum eu pedi para você ser um babaca, para você xingar alguém, para você impor respeito com palavras fortes. Não, eu só falei para você não ceder. E você não cede com valores. E a terceira estratégia que eu pude observar no Charles, que faz com que ele não seja bonzinho, mas também não seja um babaca, é a diferença entre humildade e se rebaixar. Pessoas boazinhas demais sempre se rebaixam para não incomodar os outros, enquanto pessoas arrogantes sempre rebaixam os outros para se levarem. Muitas pessoas bonzinhas acham que eu estou me rebaixando é um sinal de humildade, é porque eu sou humilde, é porque eu não quero aparecer, eu não quero me destacar, sendo que isso não tem nada de humildade. Isso aí é você querendo aprovação. Humildade é diferente. A humildade é uma virtude. No Brasil, a gente tem uma cultura da humildade, que muitas pessoas bem-sucedidas vieram de baixo, mas buscam sempre manter-se humildes para lembrar das raízes. E, pessoalmente, eu acho isso admirável. Mas uma coisa é você ser humilde, outra coisa é você se rebaixar para não chamar atenção. Frases como Ah, não foi nada. Ah, não, eu não sou tão bom assim. Foi sorte. Ah, cara, não foi nada. Eu não sou muito bom no que eu faço, mesmo você sendo muito bom e qualificado. Perceba que se nem você confia no seu trabalho, por que os outros deveriam confiar? Essa falsa humildade, na verdade, só te rebaixa. O Charles, por exemplo, ele é humilde e é admirado por isso. Mas ser humilde é diferente de ser bonzinho. Ele reconhece de onde veio e não rebaixa ninguém. Mas quando ele merece, ele reconhece. Ele não fala aquela clássica frase da humildade. Ah, mas foi sorte. Não foi nada. Eu só fiz meu trabalho. Ele fala. Cara, merecemos. Treinamos duro. Agradeço ao time. Agradeço a Deus. Agradeço a minha família. Isso aí é reconhecer o seu esforço. Aristóteles, em seu livro Ética Anicômaco, fala que quaisquer virtudes, o ideal é o meio termo. E ele também cita claramente que a humildade em excesso, na verdade, é falta de confiança na sua própria palavra, diz o filósofo. Se o indivíduo merece, ele precisa dizer isso. Ele precisa mostrar o seu mérito. Um exemplo clássico. Imagine você na entrevista de emprego. O entrevistador pergunta pra você, conte-me mais sobre suas experiências. Se você não falar que é o seu mérito, ele não vai reconhecer isso, meu amigo. Se você falar, ah, cara, eu sou bom, mas assim, minha equipe que eu trabalhei era muito boa. Não! A equipe se deu bem por causa de mim, porque eu era um profissional qualificado e porque eu fiz um excelente serviço. Não esconda os seus méritos. Fale. Mostre. Por exemplo, nessa mesma competição de Jiu-Jitsu que eu perdi a minha categoria, nas outras, eu tirei três medalhas de ouro, cara. Era um atrás do outro lutando contra mim e eu venci todos. E no final, eu fiquei com vontade, porque eu sempre tive esse hábito de ser bonzinho também. Não, não, pois é, foi bom e tal, mas os meus oponentes também se forçaram. Não, cara, eu venci porque eu treinei duro. Eu mereci. Eu fui melhor. Tá aqui a prova. Simples. Isso não é ser desumilde, meu amigo. Isso é você reconhecer seu mérito. Você ser desumilde é você rebaixar as pessoas. Seria se eu falasse, ah, cara, esses lutadores aí que eu lutei são uns lixos, cara, não sabem nem lutar. O que não é verdade, porque todos eram excelentes lutadores. Isso é rebaixar. E se você quer saber a diferença de ser desumilde e quando ser arrogante quando necessário, eu também fiz um vídeo só sobre a arrogância e confiança sobre o Rick Sanchez da série Rick e Morty. Eu vou colocar aqui em cima, eu nunca sei qual o lado pra ser bem sincero, eu acho que é esse aqui pra você assistir depois desse. E esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, clique no gostei, se inscreva no meu canal e comente aqui embaixo o que você achou e sugestões para próximas pessoas a serem analisadas. É isso aí, até a próxima.